Pessoal, o Jorge Soros está querendo comprar 18 emissoras de rádio lá nos Estados Unidos. Na verdade, não 18 emissoras, 18 cadeias de emissoras de rádio lá nos Estados Unidos, todas elas para o público latino. Todas elas hoje são cadeias de rádio com a programação mais à direita, com a opinião mais à direita e anticomunista. O que o Jorge Soros pretende com isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Manguaça e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Jorge Soros, vocês conhecem, a gente já falou várias vezes sobre ele. Ele é um grande magnata que ganhou muito dinheiro com investimentos em ações. Em determinado momento, ele fez uma aposta contra o Banco da Inglaterra e ganhou em um dia 1 bilhão de dólares. Então, é um cara muito rico, tem dinheiro até não querer mais. E ele era um fã do Karl Popper, que foi um filósofo muito conhecido lá na Inglaterra. E da filosofia do Popper, o Jorge Soros tirou a open society, a ideia da sociedade aberta e coisa e tal. Enfim, com esse fundo que ele tem, com esse monte de dinheiro que ele tem, ele tenta influenciar a política no mundo todo, doando dinheiro para associações em vários países. Em alguns países, eu acho que ele faz doações corretas, no sentido correto, contra ditaduras e coisa e tal. Mas, tipicamente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros países do mundo, ele erra na hora de escolher as organizações corretas para lutar contra a ditadura. Ele, na verdade, acaba favorecendo a esquerda. Pode ser que, na época dele, era algo super revolucionário e coisa e tal, e por isso ele continua doando para a esquerda, mas, na verdade, hoje em dia a esquerda se tornou aristocracia política na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas, enfim, é um cara polêmico e coisa e tal. E muita gente levantou esse negócio. O que ele está fazendo? Porque ele está comprando cadeias de rádios. A maior delas é a Rádio Mambi, uma cadeia historicamente relacionada com a comunidade cubana no exílio e ideologia anticomunista, que agora será controlada por um aliado de Soros. E quem é esse pessoal que vai controlar agora todas as 18 cadeias de rádio que o Soros comprou lá nos Estados Unidos? Lembra? São 18 cadeias de rádios, centenas de emissoras de rádios em cidades diferentes, todas elas em espanhol, focada no público latino e até aqui eram consideradas anticomunistas ou de direita. E quem vai controlar agora esse grande conjunto de coisas é a chamada Latino Media Network, que é dirigida por Jess e Stephanie, que são dois ex-empregados da Casa Branca de Obama, ou seja, o pessoal do Partido Democrata lá. E por que provavelmente isso está acontecendo? Bem, vocês sabem que os democratas estão perdendo o apoio entre os latinos lá nos Estados Unidos. A comunidade latina lá nos Estados Unidos sempre votou muito nos democratas por uma série de motivos. Primeiro porque os democratas eram mais lenientes com a questão da imigração e muitos dos latinos que estão lá são ilegais. Depois que tem uma série de programas de apoio e coisa e tal, então o pessoal gosta disso. Então, no final das contas, sempre votou muito em favor dos democratas. Mas isso está mudando. Ultimamente a gente viu, principalmente na Flórida, uma quantidade grande de latinos votando republicanos. Justamente porque eles percebem a questão da cultura. Culturalmente os latinos são muito conservadores. Tal como o pessoal aqui no Brasil. Aqui no Brasil também a gente é muito conservador. A grande maioria dos brasileiros é muito conservadora. Então, na verdade, os republicanos conseguiram pegar esse pessoal nos Estados Unidos e os democratas estão perdendo apoio entre o público latino. Então, é possível imaginar que essa seja a ideia dele. Ele quer controlar essas cadeias de rádio, vai interferir na forma como é a programação, de forma a favorecer os candidatos democratas. Isso é uma visão muito provável no final das contas. Vai dar certo? Eu acho que não. É o que eu falo para vocês. É por isso que a esquerda está tão desesperada no mundo. Porque ela está perdendo essa capacidade que ela tinha até algum tempo atrás de, controlando grandes emissoras de televisão, grandes emissoras de rádio, de controlar, de uniformizar a informação entre as pessoas. Ou seja, esse pessoal dominava aqui no Brasil a rede Globo. Tinha meia dúzia de grandes notícias, grandes redes de televisão. Todo mundo dominado pela esquerda. Então, as pessoas em geral não tinham outra informação que não fosse tendenciosa para o lado da esquerda. E agora não acontece mais isso. Justamente porque na internet é impossível. Se você tinha cinco, seis grandes redes de televisão aqui no Brasil, agora você tem milhões e milhões de canais no YouTube, milhões e milhões de podcasts, de tweets, de grupos no Facebook, etc. Então, simplesmente não tem como a esquerda dominar tudo. E aí, não é que isso dê vantagem para a direita. Simplesmente isso cala um pouco a esquerda. E aí o que a gente está vendo acontecer, essa guinada para a direita, que está acontecendo ainda, tá? Não se iludam com o resultado de eleição. Está acontecendo ainda a guinada à direita. Isso está acontecendo porque justamente as pessoas estão conversando entre si, estão percebendo que são de fato mais conservadoras do que o padrão Rede Globo de ser. E no final das contas tendem para esse lado. E é por isso que eu acho que também vai falhar lá para o Jorge Soros essa jogada dele. Porque embora as rádios sejam muito ouvidas pelos imigrantes latinos e coisa e tal, à medida que o tempo passa, cada vez mais gente acaba vendo notícia na internet e não em rádios ou em redes de televisão locais. Isso está morrendo, está acabando. Tomara que ele tenha gasto muito dinheiro mesmo e não tenha resultado nenhum com isso daí. É o que eu acho mais provável de acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.